Como a insulina engorda você naturalmente? É um hormônio? Te engorda? Presta atenção que agora você tem que prestar muita atenção, rainha. Como ela te engorda? Excesso da ingestão de carboidrato. Ou porque o que você está comendo você não está usando. Você já vai entender porquê. Ou porque você está comendo em excesso. E ainda, o tipo de carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato simples, você tem carboidrato simples e complexo, certo? Que aumentam a insulina. O simples é absorvido rapidamente, faz pico de insulina. E aí? Teu pâncreas fica louco. Teu sangue fica doce. Tuas células ficam inflamadas. E tem o complexo, que é menos pior do que o simples. Aumenta a insulina? Aumenta. Aí na dependência de como você está, na dependência do que você está precisando, você pode reduzir ao máximo o simples e gerenciar a ingesta do complexo, certo? E com o tempo, o que acontece? A célula vai ficando, mesmo que você não esteja na menopausa, você pode ter uma filhota de 25 anos que não consegue emagrecer, que está fazendo síndrome dos ovários policisco, que está gordinha e sabe o que está acontecendo com o cardápio dela? Muitas vezes ela tem 15 anos, ela está fazendo resistência à insulina e resistência à insulina e mais jovem condiz com outra doença que é síndrome dos ovários policísticos. Ou seja, não é só agora que afeta, afeta também numa idade mais jovem. Só que nessa idade ela ainda tem estrogênio. E agora nós temos um fator a mais, nós não temos mais estrogênios. Ou se você está na pré-menopausa, você tem menos estrogênios. E o que você faz? Se você está ingerindo a mesma quantidade, ou ainda se a menopausa te trouxe compulsão alimentar ou ansiedade, você está ingerindo muito mais. Você está tendo, rainha, uma sobrecarga enorme de açúcar no teu sangue, o teu pâncreas não está conseguindo lidar e a tua célula não está abrindo a portinha que eu acabei de mostrar. E aí, como que fica tudo isso? Está lá. A insulina está cheia de açúcar, está batendo na porta e não abre a porta. E o que ela faz? Olha só o que ela faz. Olha como o corpo é sábio. Olha como o supremo é perfeito. Ela ativa uma outra enzima e guarda todo esse excesso de carboidrato na forma de células adipócitos, adiposidade. E na menopausa, essa adiposidade é onde? Tronco lá. É onde? Costas. Braço, braço vai ficando grande. Mama, sua mama começa a crescer. Você fala, minha mama cresceu, mentora. E a tua barriga? Ou seja, você muda completamente porque essa gordura não vai mais para o seu quadril, nem para a sua coxa, nem para o seu bumbum. E essa é a regra. Saindo daí, tem paciente, tem rainha, tem mulher, que a gordura pode até acumular no quadril e na coxa. Mas a grande maioria, eu sempre falo da maioria porque não é tudo para todo mundo. Essa gordura se acumula no tronco, mudando a forma corporal da mulher da forma padrão pera, que é feminina, para a forma padrão androide, que é masculina, ou chamada forma maçã, com risco para várias doenças. Isso que eu quero enfatizar. Ninguém está falando aqui de estética. A estética, ela vem depois como segundo plano, porque se a mulher, se você foca na estética e foca depois na saúde, você está fadada ao insucesso. Eu falo isso para as minhas pacientes no reino da saúde. Primeiro vamos focar na sua saúde e depois na estética. Por quê? Não adianta. É perda de tempo e perda de dinheiro e não vai funcionar. Então, para você ficar segura, eu digo e repito, você tem que entender o seguinte, saber quem você vai seguir para isso ficar claro na sua mente. E tem que ficar claro como que a insulina te engorda como um processo natural, sem você se dar conta só pelo seu erro alimentar que, se era um antes da menopausa, você fala, puxa, mas eu não mudei nada, eu como as mesmas coisas. E quando eu vou detalhar, sempre tem um pãozinho, sempre tem um leitinho de vaca que aumenta a insulina, pão alto índice glicêmico vai aumentar a insulina, sempre tem um arroz branco. E aí? Não emagrece. Ah, mas eu sempre comi isso. Antes, antes dos 40, depois dos 40, o acordo é outro. Por quê? Porque o corpo funciona de outra forma.